Começamos? Damos boa noite? Vamos! Vamos! Estou aqui vendo o bate-papo aqui para ver se todo mundo já entrou. Acho que a gente podia esperar mais um pouquinho, que tem gente entrando ainda. Tomar um cafezinho. Estou vendo aqui gente conhecida. Marcelo Rodolfo. Marcelo Rodolfo. Está afim. Pessoas queridas, olha. Barqueiros presentes. Denise Escudeiro. Produtores. Eu não sei usar muito esse zoom, não. A gente usa mais o Google Meeting para fazer as reuniões, então eu não sei usar muito esse zoom. Boa noite, todos dando boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, todos. Boa noite, gente. gente. A gente, no começo, a gente deixa mutados os microfones, mas vocês podem ir fazendo perguntas e colocando aí no chat. Tá bom, pessoal? Renata Silêncio. Renata Silêncio foi da Sarau, quase primeira, primeira leva da Sarau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê a Vivi? As pessoas que aparecem o rosto aqui, quer dizer que elas estão lá, elas estão assistindo a gente, é isso? Acho que todo mundo já tem três pessoas que estão entrando Não sei se as pessoas estão esperando para serem aceitas O Adren da Barca está aqui Tem já duas páginas aqui de pessoas Aí, Marcelo Rodolfo está dizendo para você que é isso mesmo Isso, Marisa, boa noite, feras Marcelo Rodolfo Não estou ouvindo nada Será que o problema é só comigo? Amarilha Rosado Maia Será que o som está ruim? Cadê o Daniel? Eu estou te ouvindo, Marisa Eu também estou te ouvindo, Andréa Começou a ouvir? Pronto, Marília Que bom Pronto Luiz Fernando ouvindo bem Todo mundo ouvindo bem Pode ir mais Mais gente na sala de espera A gente pode esperar um pouquinho Três minutos, hein? Então, enquanto isso a gente fala onde você está, Marisa nesse lugar maravilhoso Porque eu estou aqui nesse Rio de Janeiro aqui em Laranjeiras E você está nesse lugar incrível Eu estou Eu estou Eu estou em uma roça Num sítio perto de um município de menos de 30 mil pessoas que tem duas ruas uma vai, outra volta E eu não moro em nenhuma das duas É claro, eu moro fora Mas é bem pertinho num sítio incrível Eu estava falando com o Andréa que quando eu vim subir aqui para o meu escritório encontrei com o Sapo Falei, oi Sapo Boa noite Sapo Tudo bom? Enfim Estamos aqui numa vida pandêmica para sempre Já estou há muito tempo e já sou online há muito tempo Já fiz a minha passagem para a vida virtual Boa noite, gente Então, só para a gente começando aqui um pouquinho Então, vou falar aqui Eu também estou em casa Estou trabalhando em casa A sarau inteira está home office Então, a gente está aqui nessa pandemia também já há praticamente nove meses trabalhando de casa Estamos todos aí tentando manter a sanidade mental Eu aqui andando na Rua Mundo Novo com a minha cachorra Marcelo Rodolfo A gente tentando aí fazer a vida girar De vez em quando a gente faz uma transmissão ao vivo para os amigos para o público ficar feliz E aí é isso E a gente está fazendo contando essa historinha aí ajudando a contar hoje E aí Bom, acho que a gente já pode contar um pouquinho sobre Marisa falar um pouquinho da trajetória e começar Vamos começar, Marisa? Vamos lá, André Um pouquinho de você Bom, eu sou de família de músicos tive uma formação artística forte fiz todas as atividades artísticas A gente A professora de piano e de música e de tudo era minha mãe uma professora extremamente disciplinada que jamais confundiu a função de mãe com a função de professora mas ela era também nós somos a turma da ProArte que foi uma escola maravilhosa de música que houve no Rio de Janeiro durante muitos e muitos anos de Teresópolis começou com a coisa do curso de férias de Teresópolis que vinham professores de fora etc e tal e aí eu vivi no meio disso em Teresópolis o curso de férias e tal e aqui na famosa Rua Sebastião Lacerda 70 tinha a escola de música da ProArte seminários de música da ProArte onde eu e vários outros grandes músicos não que eu tenha virado um grande músico mas enfim outros viraram somos uma turma forte dos filhos do Homero Magalhães dos filhos da Odete Dias Jaquim Morelembão eu, Léo Mirna Erzog a gente teve conjunto de música antiga enfim e aí depois eu fui tocar na noite toquei piano na noite muito tempo tocava jazz fui morar em Belo Horizonte tive bar e criei meus filhos tocando na noite meus filhos viraram músicos os que não são músicos uma é bailarina a outra virou do cinema e são todos assim os músicos são fabulosos enfim teve um dia que eu tenho é bom você falar pra quem não sabe que o Léo Gandel é seu irmão né Lia Gandel também ele é mais velho que eu então eu que sou irmã tá bom isso é o que ele fala Noel é que é minha irmã é e aí a gente o meu pai também teve uma formação em música e era advogado foi o primeiro cara assim que se dedicou exclusivamente ao direito autoral como advogado ele estudou música até ele conheceu minha mãe como estudante da Escola Nacional de Música não sei o que e fez chegou a fazer carreira escrevia arranjo na Rádio Clube não sei o que mas depois ele falava assim que ele chegou à conclusão que ele não ia ser o George Gershwin e como menos do que o George Gershwin não interessava pra ele ele resolveu passar pro lado de lá do balcão e fazer o negócio dos direitos autorais aí ele trabalhou em gravadora fez editora não sei o que e depois de um determinado momento ele resolveu se dedicar à consultoria de direito autoral atender autores de todos os tipos de obras e também editores produtores etc e tal aí um belo dia isso aí eu já estava já era mãe de filho e tudo ele falou assim de todos os meus filhos você já nasceu sabendo esse negócio do direito autoral quando você nasceu você já sabia você já entendeu tudo há muito tempo então por que você não vem trabalhar comigo que aí ele queria fazer uma agência de escritores de representação de autores aí eu fui e primeiro eu tive que aprender a mexer com o computador era aquele negócio de DOS eu desenvolvi toda uma técnica de como enganar o computador para poder eu sei que os escritores foram ilustrando a minha vida tinha Carlos Drummond de Andrade não sei o que não de repente apareceu o Heitor Villa-Lobos e por isso assim longa trajetória minha com Marcelo Rodolfo que é o cara que sabe tudo e mais alguma coisa que toda hora liga para o Marcelo e pergunta e nessa história então conheci a Andréia num evento de um enrosco desgraçado que tinha a ver com teatro que tinha a ver com coisas que as pessoas seu pai seu pai foi advogado de Villa-Lobos e a gente tinha se cruzado em alguma coisa dessa de Villa-Lobos também por causa do museu mas a gente se conheceu mesmo foi nesse enrosco que você conta aí que depois a gente não sei o que aí esse enrosco foi que era uma coisa do início do centro das atividades eu acho do centro cultural banco do Brasil que vocês que a Sarau produziu uma uma peça que era a história da vida de Elisete Cardoso era show era show show caramba então era pior ainda né a situação porque não tinha não tinha nada a ver o que aconteceu porque se colocou no palco o rosto da Elisete Cardoso porque se você faz um show em homenagem a Elisete Cardoso para as pessoas cantarem as músicas que foram os grandes sucessos de Elisete Cardoso que ela não era compositora ela era intérprete aí você colocava uma foto da Elisete Cardoso é uma coisa meio que óbvia né aí aparece só para só para explicar para as pessoas é ilustrando aqui a gente se conhece num episódio que a Sarau estava fazendo esse projeto que eram os 80 anos da Elisete Cardoso então eram um projeto de música é e eram quatro shows diferentes sobre a Elisete lá no CCBB é o edital do CCBB a gente entrava como é hoje né era pelo menos uns dois anos antes que a gente entrava então a gente pedia autorização e tal e a gente já tinha pedido autorização para o herdeiro o filho na época é e ele foi trocando de advogada até chegar é próximo do do evento e aí quando chegou na semana do evento simplesmente ele mandou um oficial de justiça e mandou tirar os cartazes chegou o oficial de justiça lá no CCBB e mandou um mandado de pra gente na Sarau chegou lá dizendo que a gente estava proibido estava suspenso e e dizia que a gente estava infringindo os direitos de imagem autorais e conexos da Eliseth Cardoso e no show e eram quatro shows diferentes então nesse contexto conhecemos a gente se conheceu Marisa foi isso e aí a gente teve que tirar os banners os cartazes foi isso foi um primeiro momento na produção cultural carioca pelo menos que a gente levou um susto assim falando assim nossa o que é isso a gente precisa pedir autorização pra poder fazer um projeto em homenagem a uma figura que a gente quer pública e tal e aí aconteceu a aula número um que é direito de imagem não é direito autoral porque ninguém é autor da sua imagem como retrato fisicamente ou mesmo como imagem assim aquela os seus atributos não sei o que a história da sua vida as coisas que tem a ver que aconteceu na sua vida são coisas que não 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 combinam com o conceito de autoria de criar alguma coisa que não existia e que se expressa através da linguagem artística então esse é um problema que até quando a gente estava conversando hoje mais cedo eu lembrei André que foi resolvido com aquela ação direta de inconstitucionalidade que houve quando teve uma das biografias do Roberto Carlos que foi apreendida por ele porque disse que não tinha autorização dele quando finalmente os editores do sindicato dos editores de livros já tinham uma ação de inconstitucionalidade para dizer que se a pessoa tem vida pública não há violação de direito algum porque você não está revelando nada que seja particular você só pode lidar com o que é aquilo que é público mesmo e ainda resta o caminho de difamação injúria essas coisas que chamavam de lei da imprensa para ser direito autoral é preciso que haja uma criação artística então a Elisette tinha direito conexo sobre as interpretações dela gravadas que não iam tocar no show é óbvio pois era um show que outras pessoas cantavam a música e essa questão então hoje não haveria porque já foi simulada no voto lá lindo da Carmen Lúcia que falou olha o que está escrito lá é utilização comercial você fazer homenagens ou você fazer a preservação da história cultural contando a vida pelos elementos que são públicos os acervos que são públicos são coisas que fazem parte da vida cultural então por exemplo na minha experiência com Vila Lobos porque eu represento a Academia Brasileira de Música que é herdeira do Vila a gente nunca empatou o uso da imagem dele de jeito nenhum porque transcende ao que alguém pode se apropriar mas eu já tive coisa que em relação a imagem dele eu parei me lembro uma vez que teve uma campanha de tabagismo que queriam usar o Vila com com charuto era o Vila e o Tom Jobim porque disseram que eles tiveram câncer de próstata não sei o que por causa dos charutos e tal eu não sou nada dele entendeu do Vila Lobos ele não teve filho não teve neto eu estou aqui cuidando da obra dele como é que você sabe se ele ia querer fazer campanha contra o tabagismo a gente não pode fazer isso a pessoa já morreu eu não vou falar nem que sim nem que não não tem ninguém que possa resolver a pessoa morreu então a confusão é por conta desse aspecto personalíssimo que tem também no direito autoral o direito do autor de ser autor foi mais ou menos isso mas a gente venceu o rapaz e depois acho que ele parou de chatear não sei e no caso do Jackson por exemplo que ele estava conversando a gente pediu autorização para poder fazer uma homenagem mas assim muito por conta da questão do centenário e para a gente ficar próximo da família dos herdeiros e por conta do conjunto do que foi a ação e assim se a família se sentir contrariada no caso da gente falando de teatro porque a gente está falando muitas vezes da vida da pessoa mas é porque a biografia a biografia entendeu o espetáculo Jackson como obra artística não é uma biografia entendeu vai muito além então você usa como matemática aí entra em outra outro tipo de discussão se é devido a algum pagamento ou não ou se você não ter uma autorização prévia poderia gerar um impedimento para você entendeu eu acho que a discussão que poderia gerar seria um evento que tem um aspecto comercial e que não é única exclusivamente para é contar a história da vida do cara fazer uma homenagem como era o caso da Elisete que nem era nada disso era só uma cara dela lá as pessoas lembrarem da cara dela então são pequenas nuances entendeu que eu não posso dizer o que seria eu já tenho pensado sobre isso bastante entendeu nesse caso do Jackson existe uma obra original de autoria de alguém certo que utiliza a vida a obra o contexto a musicalidade não sei o que como temático mas não posso te dizer assim o que teria acontecido se não tivesse sido feito da forma que foi entendeu eu acho que assim é muito acho assim difícil é é bom a gente falar porque pode ter é pode ter gente que fique na dúvida assim eu por via das dúvidas eu prefiro procurar e pedir autorização para as obras teatrais né para as obras teatrais eu acho que é indicado a gente naquela decisão da Carmelúcia depois eu vou te mostrar é interessante porque ela fala da biografia como literatura assim como documento né não que ela explique isso mas essa é a intenção e também inclusive pelo meio audiovisual entendeu você pode contar uma biografia entendeu agora a biografia por mais que seja o relato da vida de uma pessoa também tem um autor tem vários autores que escrevem biografias eles não deixam de ser autores de ter direitos sobre a sua obra só que a sua a obra deles como a gente estava falando o negócio da Carmemiranda que é a biografia que o Rui escreveu que deu todas as confusões possíveis a biografia do Garrincha que foi aquele negócio entendeu Busca e a Criança o Rui que escreveu também mas tem muitas biografias né aí nos Estados Unidos eles tem aquele negócio de ser autorizado ou não autorizado isso é marketing mas nada disso se confunde com direito autoral então assim o direito autoral é de quem escreveu a biografia sim claro não e aí vamos falar um pouquinho que eu queria que você falasse do grande direito que eu acho que é uma coisa tão bonita do nosso teatro que a gente entrando nessa parte do direito autoral mesmo que a gente conversou muito sobre isso quando a gente estava falando sobre o nosso papo de como que a gente como começou né essa história do grande direito e como que a gente consegue dentro do teatro musical né fazer com que essas coisas se encontrem né da música com o texto e como que hoje é uma discussão que a gente tem tanto dentro da barca e a gente conversa muito sobre isso sobre o grande direito é então vamos voltar na história assim na coisa pensar na história como a história do direito autoral mesmo se você pensar que toda a vida os homens criaram né se você for na Grécia ou o que quer que seja o conceito de da criação da importância da criação artística sempre esteve presente o respeito o enfim no a relação de trabalho das pessoas com trabalho qualquer tipo de trabalho em muitos momentos anteriores ao período renascentista ou a idade média não tinha essa concepção que passou a ter entendeu do trabalho da compensação do trabalho o nascimento do sistema capitalista tudo as grandes invenções isso vem acontecer exatamente no renascimento no fim num período teocêntrico por o grande momento da retomada clássica do homem no centro das coisas né e aí vem os grandes inventos vem o invento do Gutenberg que a prensa dos tipos móveis né que permitiu então a reprodução de cópias a reprodução de cópias por sua vez estimulou o aprendizado da leitura e da escrita e inaugurou esse negócio da indústria né que passou a ser um grande negócio até esse grande negócio chegar a ser um benefício para o criador ainda levou muito tempo historicamente e essa concepção do autor e essa importância que o autor tem ela sempre ganhou muito mais força não sei se foi mais ou menos mas a a visibilidade e a importância com a coisa da arte interpretativa com a interpretação dos textos com a interpretação das músicas especialmente no período renascentista né que tem todos os grandes autores aí tem todas as histórias do Shakespeare que escrevia porque gostava de atuar e que foi dono do empreendimento da companhia de teatro que ganhou dinheiro não como autor mas sim como um empreendimento capitalista teve a história do Molière que foi comprou comprou um teatro se ferrou teve dívida foi perseguido não sei o que ele falou pô meu negócio mesmo é subir em cima do palco fez uma companhia e passou não sei quantos anos na estrada e tal então a arte você contou a história do Bodas de Fígaro né do autor aí era aí que eu ia chegar essa coisa da arte interpretativa do palco da representação pública cresce a coisa do autor que faz isso acontecer então no século 18 é muito forte já dentro do espírito autoral dos autores a vontade que eles têm de poder viver do seu trabalho o seu trabalho é criar é escrever é fazer música etc e tal então tem um cara que chama-se Beaumarchais que ele viveu na segunda metade do século XVIII ele era poderoso ele tinha uma relação com altos poderes políticos ele fez coisas incríveis o Beaumarchais mas ele escreveu Bodas de Fígaro e o teatro francês funcionava o seguinte os caras vendiam a peça né o cara que era dono do teatro comprava era produtor e fazia o que queria com a peça paguei é meu tchau um abraço não precisa nem falar de quem é não sei que aquilo fosse uma coisa de prestígio aí o Beaumarchais teve um momento que ele ficou muito revoltado porque o rendimento o valor que pagaram a ele pelo Bodas de Fígaro era uma coisa aviltante ele falou assim cansei não quero mais entendeu então ele já vinha naturalmente surgindo cozinhando um movimento desses dramaturgos essas pessoas que escreviam obras dramáticas e a música vinha junto né da representação de se sentirem quererem viver de uma ter uma remuneração justa ter uma vida decente e aí o Beaumarchais então organizou em 1777 a greve da escrita para todo mundo escrever ninguém escreve mais aí o teatro francês sofreu um desespero de falta de texto para representar né havia uma competição havia um número enorme de teatros e eu não sei se vocês lembram que no início do ano 2000 os roteiristas de Hollywood fizeram também uma greve de escrita que gerou um grande problema justamente o momento em que estava aumentando o número de veículos então de aproveitamento comercial daquelas obras que eles escreviam por conta de tantos novos canais de veiculação então é um é um forte instrumento poderoso que mudou a história do direito autoral que era uma coisa que já se compreendia desde lá do século final do século 15 início do século 16 com a entrada da máquina dos tipos móveis mas para que se transformasse um benefício para os autores levou muito tempo e a arte interpretativa muito colaborou depois dessa greve do do Bomarché com seus colegas muitos anos depois foram uma luta que continuou continuou veio depois também a dos compositores quando eles se separaram mas eu vou deixar isso para falar quando a gente falar do Brasil eu sei que em 1791 já teve então a primeira lei no mundo que reconhecia assim o autor como soberano todo poderoso que era um momento revolucionário né da revolução francesa que venceu que venceu esse conceito do autor soberano sobre sua obra aquele que faz uma coisa que nunca antes existiu e aquele que ele inventa tem 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 sua função de grande importância na vida da sociedade e aí é isso levou no Brasil a esbate a esbate acho que é de 1917 é isso é vocês não porque porque foram muitos séculos de construção entendeu depois da revolução francesa os primeiros 50 anos do século XIX Vitor Hugo sabe todas as obras que essas pessoas escreveram o teatro a literatura foi um período romântico que consolidou a noção de autor e a importância da autoria e vieram os tratados internacionais no final do século XIX e aí o Brasil já tinha no final do século XIX uma lei né mas não era uma coisa que não era muito era muito mais voltada para a atividade em si dos negócios do que da defesa do interesse eu sei que em 1917 foi a Chiquinha Gonzaga uma mulher valente é e como é importante né a Chiquinha nesse nesse momento porque ela ela está à frente dessa criação da esbate ela faz tudo no mesmo modelo dos franceses cara e ela e ela como compositora à frente né desses homens né todos e ela fazendo teatro né porque ela está fazendo um teatro era uma época do teatro com música era era o teatro de revista era o teatro com música entendeu a obra dramática ainda que ele não seja um teatro musical a obra dramática vive com a música entendeu o grande direito a gente chama é a obra dramática é o grande direito porque ela ela vem com isso tudo é lógico que você tem a obra dramática que tem lá uma música que pontua que faz um clima que não sei o que e você tem a obra dramática musical a ópera entendeu que aí é o clímax do clímax do grande direito do dramático então é importante explicar assim para quem não sabe né quem não está não entende muito desses termos né porque assim quando a gente fala assim ao grande direito né quando por exemplo a gente eu estava falando com a Marisa né muita gente muitos produtores que estão começando é ouve ECAD e acha que só existe o ECAD né então quando a gente vai começar a produzir isso fala assim ah vai liberar o ECAD né e às vezes acha que também a esbate é soberana em tudo e você não pode nem negociar com o autor diretamente e quando a gente está fazendo uma obra que é teatro musical de grande direito por exemplo né quando a gente fez o Suassuna o Alto do Reino do Sol as obras foram feitas para o espetáculo né então assim a Hora da Estrela que eu acabei de fazer agora que é o Chico César ele compôs as músicas para o espetáculo então são obras que foram criadas para o espetáculo então é isso que a gente chama de grande direito não não são separadas do espetáculo né são criadas conjuntamente não obrigatoriamente porque eles sobrevivem entendeu é depois ela ela a música pode sobreviver o tem muito a ver com o uso propriamente dito você dizer o seguinte ah o Tchaikovsky não compôs a suíte quebra-nozes para ter um balé digamos o Tchaikovsky não fez um balé ele fez uma suíte quebra-nozes aí depois chegou o Petipau sei lá quem fez o balé não importa é uma obra de grande direito entendeu porque é uma obra que inclui tudo o drama a música a representação o palco o tudo e aí você entende o que é o grande direito se você comparar com o que? com o pequeno direito tá certo? então se a gente tem uma ópera que tá no palco e a orquestra tá toda no forno aí entra o cavalo a bailarina o coro não sei o que é o grande direito agora se a orquestra sai do fosso vem pro palco e toca na obra é pequeno direito tirou do contexto exatamente tirou do contexto não importa se ele foi feito assim ou assado acontece o seguinte o pequeno direito da música porque a obra dramática nunca vai ser o pequeno direito já é o grande direito mesmo que ela não seja dramática ou musical mas o por quê? porque ela é pensada na sua criação na sua utilização na representação pública essa é a grande questão que a gente tá discutindo do aspecto pandêmico que muda o processo criativo e consequentemente os direitos envolvidos porque a obra concebida para o palco concebida para a representação não quer dizer que ela não possa ser filmada que ela não possa ser adaptada quer dizer o seguinte que ela quando colocada ali ela atinge o seu clímax digamos né você tem uma música você pode ter uma partitura você pode ter uma gravação e você uma ópera né tem uma partitura tem um libreto não sei o que agora quando ela sobe no palco com aquilo tudo aí é o máximo dela entendeu agora o pequeno direito na música tem o o seguinte problema é a imaterialidade que permite que ele esteja em uma porção de lugares ao mesmo tempo pequeno entendeu a música toca no rádio toca daqui tá no filme tá no show tá não sei o que não sei o que então você não você tem que obrigatoriamente se organizar todo mundo junto pra poder cobrar senão não vai cobrar já o grande direito não você tá lá no teatro cara você não vai fugir você pode então isso é uma coisa interessante porque a gente entende que por exemplo desde o tempo lá da Chiquinha Gonzaga enfim Pixinguinha todos esses compositores que aproveitavam né o teatro na época e aí vamos avançando lá na frente até a final da década de 70 Chico Buarque do Lobo essa turma toda que né compunha pro teatro e lançava suas músicas no teatro e depois tirava dali e aí lançava né os discos e depois botava no cinema e tal o Chico com a ópera do Malandro né ele fez isso ele lançou a ópera no teatro depois lançou um álbum até com outras músicas e depois no cinema já eram outras músicas enfim mas tinham repetições algumas músicas que eram as mesmas né e se aproveitava né essa essa obra com com outras outras plataformas né outras linguagens enfim né e aí a gente tá falando dessa coisa que você tá falando dessa organização que a gente precisa fazer e a gente discutindo isso hoje fazendo Jackson né porque a gente discutiu muito sobre isso como é que um grupo que é um grupo que tem esse multitalento que são dentro do grupo né é dramaturgos né tem um escritor o Eduardo Rios escreveu o texto né junto com o Braulio aí tem compositores é então temos autores compositores né eles mesmos executando né é então a gente tem que tomar um cuidado de como eles se organizam pra que a gente tenha isso juridicamente né nessas plataformas e a gente consiga ter essa uma forma de monetizar isso depois e eles consigam receber isso que você tá falando né então como é que a gente organiza né eu tô eu tô querendo falar o seguinte que a forma como você utiliza a obra em termos dos direitos e da remuneração dos direitos o que importa é quem é que está promovendo algum negócio comercial e o que que ele pretende com aquilo tá certo então é óbvio se você produz teatro você não produz teatro igual você produzir qualquer outra coisa você se baseia no que é o teatro no que que leva a pessoa a escrever uma obra de teatro que tudo bem a obra de teatro tá escrito num texto igual eu falei a mulher escrevia os textos dele e deixava publicar que era pra todo mundo saber que era dele porque enquanto ele tava andando ali com mas o negócio dele que ele escrevia era para representar tá certo era era a finalidade ou seja o momento aonde a obra se encontra em função disso foram foram se desenvolvendo os conceitos assim do que que é o direito você começa a perceber que na imaterialidade você pode ter várias formas de manifestação de alguma coisa que você chama um direito então começa com o seguinte conceito aquele que cria alguma coisa original e única que antes não existia e que decorre da sua expressão da expressão das ideias de alguma pessoa através de uma linguagem artística ele tem um direito exclusivo sobre aquilo só porque ele criou porque ele fez entendeu porque isso é uma das formas de você adquirir a propriedade você fazer você construiu é seu entendeu então se equipara nesse sentido essa exclusividade agora como que cada tipo de obra colocada dentro de um mercado dentro da indústria dentro do negócio dentro do business vai depender do tipo da obra que ela é se ela é o teatro ela é colocada de uma forma se ela é um filme ela é colocada de outra forma se ela é um livro então assim a música o pequeno direito é precisa tem execução pública o que que é execução pública a oferta da obra sem entrega de exemplar a representação pública de teatro é isso as pessoas vão ao teatro e vivem uma experiência ali naquele momento tem endereço tem hora tem sessão tem tudo ali é diferente então da música que está o tempo todo entendeu que por sua vez é diferente da literatura que é um ato solitário seu de lidar com aquilo então como é que o negócio do livro vive até outro dia pelo menos reproduzindo cópias e distribuindo cópias como é que o negócio do teatro vive pelo menos até outro dia subindo no palco bilheteria borderou x por cento vou pagar o autor né como que o negócio da música vive ah e tem um montão de coisa você pode fazer agora que a gente está você pode gravar o dia você pode incluir a música na trilha de um espetáculo teatral você pode incluir a música na trilha de um filme você pode a sua música pode tocar na televisão pode tocar no rádio ao mesmo tempo pode ser versionada pode ser isso pode ser aquilo entendeu então cada cada tipo de obra gera uma série de possibilidades as quais correspondem tipos de direitos só que todas essas pessoas cada um tem os seus e os de um não atrapalham os dos outros entendeu sim essa essa questão hoje que a gente está aqui discutindo da transformação causada pela interrupção forçada pelo fechamento dos teatros eu acho que ela vai muito além de uma solução de problema que é você não pode apresentar seu espetáculo que você faria o que? você contratou você começou falando que você acertou lá com os herdeiros para poder contar essa história para fazer dessa história um negócio aí você tem contrato com o autor do texto você tem compositores atores não sei o que não sei o que é um negócio gigante certo? complicado complexo idioso e tudo mais até advogado também aí você faz aquele monte de contratos e você sabe quais são suas obrigações por exemplo antigamente a Esbate ia no teatro e cobrava todos os direitos e repartia repassava uma parte para a estrutura da música né? sim e aí parou de repassar deu todas aquelas confusões históricas da Esbate parou desistiu não sei o que mas desde o tempo da Esquinha Gonzaga que os compositores sempre foram afim de ter o lance deles separado mas era para cuidar do negócio da música mesmo a música que estava no teatro continuou presa lá com a Esbate durante muito tempo até a hora que a Esbate não conseguia mais fazer aí começou a briga do negócio do Ecade de falar que o Ecade ia cobrar eu mesma falava não vai cobrar coisa nenhuma mas não vai mesmo sabe por que? porque o seu negócio é pequeno direito está escrito que você existe para cobrar o pequeno direito então você não pode chegar lá e cobrar o grande direito aí eu tinha aquelas discussões assim intermináveis que não acabavam nunca assim não mas essa música já existia ela não existia para ser uma música que está na obra de grande direito ora bolas e daí? mas ela está então ela faz parte daquilo ali entendeu? não importa se ela foi composta para isso bom o fato é o seguinte os compositores precisavam receber por conta disso você lembra muito bem que teve aquele movimento da PTR não sei o que para fazer um convênio para acabar o drama que cada dia chegava um e falava vou fazer assim o outro vou fazer assim vou fazer assim não dá não dá para trabalhar né? aí você construiu um repertório da Sarau que fez um que fez outro que fez outro que você tem lá os seus procedimentos tem uma questão da imagem tem uma questão do direito do autor tem isso tem isso tem isso isso aqui eu preciso fazer isso aqui eu preciso fazer isso aqui eu preciso fazer aí você vai e coloca seu espetáculo na rua aí manda fechar o teatro aí você tem compromisso com o Le Rouanet patrocinador prazo prestação de conta não sei o que não sei o que tem efeméride tem não sei o que você não quer perder esse foi na verdade foi o nosso maior desafio agora com o Jackson porque a gente na verdade tinha vários compromissos a gente já tinha perdido o centenário o centenário já foi empurrado e com a pandemia né? foi a coisa já né? ah o centenário a gente comemora a hora que der né? já foi isso mas a questão maior da gente foi aprender como é que a gente ia fazer com essa questão dos direitos exatamente para porque mudou a natureza da obra exatamente e a Lei Rouanet porque quando a gente fez o primeiro adaptação o primeiro pedido da gente pra Lei Rouanet a gente cometeu um erro que foi colocar a palavra gravação na frente sabe? da parte da adaptação da finalização do teatro na verdade eles entenderam que a gente estava fazendo uma mudança de objeto que a gente ia fazer um produto audiovisual e não que a gente estava terminando de fazer o produto teatral né? e fazendo essa adaptação em função da pandemia fazendo a transmissão ao vivo e tal então a gente teve que mudar o texto e explicar que a gente estava finalizando a criação do espetáculo e que a gente estava entrando no palco com todos os elementos da peça né? e filmando a peça porque eles não conseguiram compreender isso quando a gente inverteu né? o texto aí sim eles aprovaram é mas em termos do processo criativo e em termos da relação desse processo relativo ou processo criativo da relação do processo criativo com a questão dos direitos eu acho que vai muito além entendeu? de uma adaptação de um apropriar fazer dar um jeito arruma resolve um problema entendeu? que é o problema que você precisa realizar aquilo e você não pode fazer é eu acho que o que foi feito resulta também de uma coisa da mudança da linguagem que é propiciada pela tecnologia entendeu? que a própria maneira de você produzir o teatro musical ela hoje tem outras tantas possibilidades mas possibilidades que efetivamente transformam a própria linguagem interpretativa que nem o famosérrimo e maravilhoso incrível artigo do Walter Benjamin da era da reprodução mecânica quando ele fala da diferença justamente do que é um ator representar para o público e o que é o ator representar para a câmera a relação que esse intérprete tem com os seus parceiros de palco com aquela experiência daquele momento e a tecnologia o que ela permite propicia você traduzir isso de que maneira então eu vejo por exemplo que no processo do Jackson entrou uma turma de linguagem audiovisual entrou uma turma de cinema o que muda bastante entendeu? eu tenho quase certeza que você tem coisas produtos diferentes digamos assim eu fui lá no teatro quando estava tendo teatro antes da pandemia eu fui assistir o espetáculo adorei não sei o que eu vou assistir uma exibição a parada vai ser outra entendeu? a sua emoção o seu sentimento é outra a linguagem é outra a forma de fazer é outra e os compromissos são outros também por quê? porque há uma fixação que se transformam num produto que continua rendendo que dispensa aquele trabalho diário do operário da interpretação de subir no palco entendeu? e vira um produto que ele tem todos os intérpretes têm um direito conexo sobre esta sobre esta fixação e assim como aquilo que você fazia com o ECAD que ia lá e cobrava x% da bilheteria de acordo com o convênio da APTR você viu que foi uma discussão completamente sem sentido sim vamos falar um pouquinho disso é porque os caras falam assim isso aí é igual fazer um show não, não é igual fazer um show não é igual fazer um show então vamos falar a diferença o que a gente tem que pagar na transmissão não fala em paga não fala vamos falar o seguinte qual é o tipo da autorização qual é o tipo da autorização que eu vou pedir aonde eu vou o que que eu tenho entendeu? eu tenho um produto fixado em suporte audiovisual que é aquele que é imagem em movimento e que pode ser exibido sem que seja na presença do público sem o ator sem nada vai ser exibido para quem estiver em algum lugar assistir então o que eu a minha discussão com eles foi isso primeiro pode se trata-se de uma obra dramática musical né de grande direito o cara fala assim ah não concordo não concordo meu amigo então depois essa parte essa parte da conversa pula eu não quero saber se você concorda ou não eu quero te dizer o seguinte eu estou fixando essas obras numa trilha de uma obra audiovisual entendeu então eu estou incluindo essas músicas passaram a fazer parte de uma obra da trilha sonora de uma obra audiovisual imagina se fossem só obras do Jackson do pandeiro por exemplo entendeu se você botar a música do Jackson do pandeiro na televisão se você botar a música do Jackson do pandeiro no filme as pessoas botam música de todo mundo no filme Vila-Lobos bomba nos filmes entendeu você vem pra mim você pode botar a música do Vila-Lobos no filme pode vai lá fala com fulano faz isso faz aquilo não sei o que então você tem que fazer essa outra listinha de afazeres só que agora de agora em diante eu acho que essa listinha não vai ser na hora que tem pandemia não tem pandemia tem teatro não tem teatro tem na sua escolha prévia na hora que você resolve produzir aquele espetáculo daquela natureza você vai falar com o autor você vai falar isso você vai todo mundo vai saber olha tem isso tem isso tem isso tem isso tem uma temporada no teatro mas daqui dessa temporada a gente vai desenvolver uma obra audiovisual com diretor de imagem iluminação com linguagem de cinema com câmera não sei o que câmera não sei o que lá e você tem um que um não impede o outro e um também não substitui então não vai adiantar você chegar na hora e falar assim pô mas no meu orçamento não tinha esse tal desse direito de sincronização não tinha sincronização Marisa que a gente aprendeu não tinha mas tem que ter a partir de agora se você ver tudo bem então explique o que é sincronização para os produtores de teatro que estão presentes é se você for mesmo se não tiver impedimento abrir um pouco o leque de coisas que você faz com aquele seu primeiro produto original que fosse o teatro musical obra de grande direito dramático musical não sei o que como sei lá se o seu negócio é fazer um filme sem som que aí faz no teatro ao vivo com os músicos não sei o que cada coisa vai ter a sua consequência se você fixou a interpretação de alguém a obra de alguém num suporte que pode ser reproduzido que pode ser exibido publicamente por canais de televisão ou outro tipo de canal que agora a gente já não está mais na era da comunicação em massa a comunicação é pessoa a pessoa a escolha é sem fim a necessidade de conteúdo é sem fim então vale a pena você fazer esse cursinho pra ver quanto é que vai te custar você ter numa produção dois ou mais produtos entendeu da mesma forma que se você vai fazer um álbum que seja em CD ou que seja só um álbum digital tem um um pequeno direito ali entendeu que é só das músicas que você tem que ter uma autorização para gravar aquelas músicas para um produto fonográfico fonograma não é trilha trilha não é fonograma entendeu agora você fez a sua gravação audiovisual igual vocês fizeram a gente está louco para ver né além da transmissão ao vivo as reprises e até futuramente outras coisas que você possa fazer nas edições e nas coisas tecnológicas que existem para isso é existem mil possibilidades mas pelo menos os seus direitos estão resolvidos não é isso você tem um ajuste para fazer só as músicas num produto fonográfico você teve um ajuste para poder fazer a transmissão ao vivo e gravar essa transmissão de forma a criar um produto audiovisual e quem sabe você e a temporada no youtube que a gente terminou ontem é e sem contar que de repente você ainda pode voltar ao palco exatamente o ao vivo o ao vivo quem sabe o ao vivo o Jackson é o primeiro então assim eu acredito que os próximos entendeu agora você tem a Sarau tem muitos né musicais tem esse é os próximos projetos todos os projetos que a gente colocou agora nas leis de incentivo a gente já está inserindo o orçamento de forma diferenciada todos a gente está colocando já no orçamento os direitos de forma diferente a parte de orçamento audiovisual tudo mudou a dureza é que se você vai usar uma música já existente você não tem como adivinhar entendeu sim claro o titular do direito daquela obra musical vai te cobrar para você colocar na trilha do seu espetáculo que vai ser gravado vai ser fixado e vai ser transformado num outro produto que reproduz cópia que tem streaming que tem VOD SVOD não 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 entendeu sim daqui a pouco pode ir no cinema pode não ser o que aliás tem muitas companhias de dança e companhias de dança e de teatro que fazem magnificamente essa coisa do espetáculo que é de palco para câmera tem coisas maravilhosas magníficas entendeu então fala um pouquinho da a barca tem essa característica de fazer música original né eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do ISRC que tem tem uma uma coisa que a gente já faz isso é também nos espetáculos é não é só e aí da identidade da música né é o seguinte a música tem tem a música e tem a gravação da música certo a música existe sem ser gravada que é quando o espetáculo está em cima do palco todo mundo canta todo mundo toca e ela não está gravada né ou então se for um pequeno direito que é só espetáculo show festival não sei o que a mesma coisa tem a tem muita música que eventualmente a gente até conhece e não foi gravada e tem a música gravada então existem dois direitos o direito da obra musical puramente e o direito da gravação que é um produto igual a obra literária e o livro tem o editor do livro é dono do copyright daquela edição que ele fez a edição mas a obra literária continua sendo daquele autor pode vender direitos para adaptação para teatro para cinema para não sei o que então essa essa tem que diferenciar bem a música e a gravação se você for botar na sua trilha no seu espetáculo ou do seu espetáculo filmado uma música já existente numa gravação já existente você vai precisar das duas autorizações vão ter que pensar isso também na sua listinha agora se for tudo feito especialmente você vai ter que tratar dessa questão da gravação no seu contrato desde o início de preferência porque os atores e os intérpretes das músicas terão direitos sobre aquilo que está fixado então esse grande sistema para gerir todos esses direitos esses milhões de músicas e coisas que se somam umas às outras foi desenvolvido foram desenvolvidos desde a década de 90 mais ou menos final da década de 90 sei lá um sistema de padrão internacional de organização ISO International Standard Organization de codificação ou numeração de obras e de produtos contendo obras né então todo mundo sabe tem ISBN quando fala IS é um padrão internacional do número do livro que você vai lá na biblioteca nacional que então identifica aquela não aquela obra literária mas aquela edição do livro certo a obra musical tem uma codificação que é um um standard internacional de obras International Standard Work Code que é o ISWC tá e a gravação tem o International Standard Recording Code que é um código de gravação o código de gravação vai identificar qual é a obra musical que tá gravada mas para a gestão dos direitos e distribuição do pagamento o código da gravação serve para os direitos conectos agora começa com uma obra né essa obra pra ela poder ter um ISWC que identifica ela em qualquer lugar do mundo ela é sempre o mesmo número ela precisa de ter a identificação dos autores compositores e titulares entendeu que são as chamadas partes interessadas que é o IPI aí para o cara ter um IPI para o sujeito autor ter um IPI um código IPI ele precisa ser membro de uma sociedade de gestão coletiva que são é essa estrutura da sociedade de gestão coletiva que nasceu lá por causa da greve do Beaumarchais que nasceu a SACD a sociedade de autores e compositores de obras dramáticas francesas no final do século XVIII depois a SACEN também na França só para os compositores em 1850 então isso virou são 230 e tantas sociedades de autores espalhadas de mais 120 países que é uma vitória dos autores para poder ter a internacionalização das suas obras e uns representando os outros coletivamente e aí com o andamento disso a quantidade aqui no Brasil tem a sociedade coletiada de música vão cuidar lá de dar o número que a gente chama KIPI para o autor ou qualquer interessado naquela obra aí tem um cara a música tem três compositores se fosse samba enredo discórdia de samba tem uns 18 caras aí 18 pessoas tá? vamos falar direito porque 18 caras não é jeito de falar 18 pessoas dessas 18 pessoas tem três que não são da sociedade que não tem IPI que não tem aí ele trava por quê? porque essa música não vai poder ter ISWC porque o ISWC só sai quando tem o IPI aí o ISRC vai ter a música que não tem a identificação entendeu? tudo bem vai ter pode ter lá um intérprete um músico que não é de sociedade nenhum o problema dele não vai travar porque é uma coisa do produtor fonográfico entendeu? mas você imagina nós estamos vivendo nessa pandemia uma aceleração da vida virtual que lida com a coisa que chama-se big data entendeu? nós que lidamos com direito autoral hoje nós lidamos com dados e metadados e os caras que sabem tudo e que estão ficando com uma parte valorosa da produção econômica dessa indústria são as pessoas que sabem lidar com os dados entendeu? sabem fazer os dados se cruzarem para que o dinheirinho chegue na mão daquele que é o verdadeiro dono agora aquele cara não está nem aí porque ele já acha que não vai dar certo ninguém vai saber quem eu sou eu não vou não sei o que aí ele acaba se prejudicando e muitas vezes atravancando também seus parceiros e companheiros então perdendo dinheiro turma perdendo dinheiro é nesse mundo digital então assim é só um exemplo prático né quer dizer a turma que está botando coisa no youtube é e também para você falar um pouquinho disso que hoje muita gente né que tem as suas próprias redes e está colocando nos seus canais né é ter esse cuidado também né e muita gente de teatro está fazendo seus próprios canais e subindo as suas músicas e colocando coisas de teatro também com músicas autorais né então isso que você está falando é importante é não só a codificação por exemplo para você subir a música no mundo digital tem que ter ISRCs subir a gravação entendeu eu não sei qual é a codificação que eles estão usando para por exemplo uma obra teatral que virou uma obra audiovisual se eles estão usando codificação de ISAM que é um código de obras número de obra audiovisual mas eu sei o seguinte a Vivi a Vivi está escondida aí mas assim a Vivi no processo do Jackson foi um trabalho insano né porque a gente teve que descobrir todas aquelas músicas né que olha ela aí que eu já não me lembro mais de cabeça quantas eram quantas editoras foram é foram nove editoras é trinta e nove obras e dentro delas tiveram é cem editoras né que eram autores que a gente ainda foi investigar tentar descobrir é como entrar em contato com os detentores herdeiros foi um trabalho que num curto espaço de tempo porque a gente teve que passar por isso assim sem planejar né eu assim foi uma experiência emocionante Marisa pegou na minha mãozinha e a gente foi lá você teve um ajudante muito bom que foi o Dario que é um Dario que conhece bem o negócio agora vocês tiveram também sorte porque vocês tiveram muita música original vocês tem muita música original entendeu que os meninos estão ali porque porque a proposta já foi essa mesmo se você vai para um período que é lasqueira não tem documentação entendeu a gente viu muito isso Marisa isso é uma coisa que na verdade tem uma uma experiência desde o começo né da faraul acho que aí já vem dos meus primórdios lá de jornalista né de estudante de ver realmente que não tem essa documentação tem uma turma o Jackson tem música até hoje que não é editada né que não tem documento o próprio escritório né que representa os herdeiros ainda está organizando né algumas obras ao gerúndio o gerúndio é o gerúndio 40 dias 50 dias é isso e aí a gente a gente teve coisa que a gente teve que durante o processo quer dizer a gente precisando no desafio de ter um prazo né de estrear na televisão que não é qualquer coisa né a gente tem que decidir coisas né como é que a gente ia fazer não não podia cortar não vamos cortar essa música nossa essa música é muito importante a cena tá incrível tá linda não essa música não vai cortar pelo amor de Deus vamos descobrir o herdeiro a neta e tal vamos atrás aqui então foi um trabalho de detecimento tem hora que vira gincana mesmo mas você sabe que eu me diverti com a Vivi foi por causa da história da citação né que ainda tem isso ah sim uma obra original da trilha dos Jackson mas que usa uma citação de um refrão de uma música do Jackson com o parceiro da época Belmiro né Belmiro é e aí a Vivi falando com a com a menina da editora que isso que aquilo eu falei Vivi você tem que entender o seguinte antes de tudo a música tem que existir pra música existir o autor tem que dizer ok eu deixo você pegar o refrão da minha música pra botar na sua música uma vez uma vez dito isso por ser uma música do Jackson do Pandeiro para entrar no musical do Jackson do Pandeiro olha que o autor vai ser tão difícil assim entender né poderia ser uma coisa mais simples mas são as coisas que a gente tem que se preparar você tá entendendo você tem que saber do começo de antes avisar pro pessoal ó se botar a citação se não sei o que se não sei o que tem que ter receitinha tem que ter bula tem que ter igual protocolo de segurança de negócio de covid tem que botar máscara tem que passar álcool gel tem que fazer porque se não na hora fica assim arrancando os cabelos todo mundo desesperado 30 pessoas desesperadas entendeu a gente a gente conversou muito a gente conversou com eles e tudo foi engraçado porque quando chegou no final e é bom porque eles estão ouvindo aí chegou no final e falou assim eu não lembro disso não você falou assim chamou cara de pau eu falei eu falei sobre isso ah não eu não lembro não lembrava disso ah tá bom então e aí a gente né já conhece já se conhece há muitos anos né então já sei como é que é mas assim essa essa relação né que a gente eu acho que também volta lá pra aquela questão da relação que a gente já tinha com os herdeiros e aí já tinha né os direitos e tal acho que isso acaba sendo importante também essa proximidade porque no final né foi importante elas terem até ajudado a gente né com algumas obras ali que estavam precisando que a gente tivesse autorização correndo né também né algumas coisas é o que está acontecendo muito interessante é que nesse processo da digitalização nesse processo do da tecnologia digital é atuando fortemente no processo criativo assim como no processo de difusão das obras e automaticamente nos direitos junto com isso há também uma forma de comportamento do consumidor do daquele final daquela última pessoa pra quem você tá entregando né aquela obra de não ter mais aquele fetiche de ter sabe de possuir porque as pessoas hoje consomem elas querem mesmo é que esteja à disposição seja acessível né então da mesma forma os autores aprenderam ao longo desses anos do século 21 final do século 20 vem vindo um aprendizado de que você não obrigatoriamente precisa se comportar sempre como aquele é meu eu que digo se você pode ou você não pode como que você pode ou como você não pode porque você vai ficar sem nada você vai sumir porque as coisas andam muito depressa porque o público busca ter o acesso é um pouco triste isso no sentido do do deletério entendeu é de 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 tudo se apaga deleta 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 não gostei no meio da música tira entra no playlist sai do playlist isso é o valor de uso entendeu daquela obra que seria uma coisa preciosa que você tinha aquele objeto que você gostava do disco que você gostava da coisa em si do objeto isso se perdeu então os autores também se adaptaram um pouco com isso por isso por isso é que a gente fica assim tão abismada não é possível que você possa demorar tantos séculos para resolver uma coisa que está explicada entendeu tudo bem a gente deveria ter pensado há muito mais tempo ter falado ter sabido ter não sei o que ter nananã mas e aí vai ficar empatando por causa disso? não é ao mesmo tempo você está falando isso ao mesmo tempo que tem todo esse avanço já que a gente tem alguns setores enfim a gente já vê lá fora a gente estava falando da Broadway West End e tal já tem tantas coisas que estão muito à frente e a gente agora olhando para isso a gente vê coisas positivas como a gente teve gente entrando no nosso chat ontem falando ah, eu estou aqui na Argentina sabe né então tem gente de fora né do país vendo a gente aqui né assim num num chat entrando né e vendo a peça e a gente não é mais não está mais num palco físico né no Brasil pra pessoa te ver né e a gente fica se sentindo se comportando né num chat como se a gente estivesse numa sala de teatro né porque as pessoas entram no Boa Noite se identificam falam ah, eu estou aqui ah, eu sou de não sei onde cada um se identifica no começo ah, eu cheguei cedo hoje e aí tem gente que vai todo dia que nem fã que vai no teatro sabe né é uma coisa muito curiosa como o público está se comportando né tem algumas experiências muito bem sucedidas né por exemplo a fila harmônica de Berlim tem uma sala de concerto virtual há maior tempão muito antes de pandemia que é um negócio espetacular você recebe falta você assim se arrumar todo lindão assim sabe pra começar o concerto botar uma roupa e tal porque não é uma sala de concerto é incrível você vive essa experiência só que o que eu acho é que a gente não pode ficar parado somente tanto no entusiasmo dessa possibilidade como também na coisa de você querer solucionar um problema que você não pode estar lá no palco então você está aqui dentro presa aqui dentro do computador não é isso que eu ia falar eu acho que não tira aí que eu acho que assim no final de tudo as pessoas tem a expectativa do ao vivo ainda né assim não tira a expectativa do ao vivo e eu acho que o que é bom é isso assim o desafio que e que assim pra mim como produtora né e o que me dá assim essa né essa vontade de aprender mais assim saber o que que a gente consegue né abrir de janelas com relação a esses mercados virtuais e o que que a gente consegue avançar mais e de que forma sem perder jamais a qualidade né e a gente conseguir desdobrar pra esses mercados aí que a gente tá falando pra poder a gente cada vez mais ter gente que conheça o nosso trabalho né mas ter a possibilidade de também chegar nesses lugares talvez ao vivo né chegar com espetáculo com algum espetáculo fora do Brasil internacionalizar né o trabalho da gente então assim eu acho que que isso foi um processo que a gente veio conversando lá atrás e que acabou que a coisa se acelerou muito né agora e a gente acabou tendo uma né forçosamente agora por conta da pandemia a gente teve que se organizar de uma maneira muito mais rápida né pra poder fazer esse trabalho né então eu acho que o que que é é então assim esse desafio agora que a gente teve eu acho que no final das contas ele veio de uma maneira benéfica pra gente né no caso da barca foi uma maneira que a gente arrumou de sobreviver tanto artisticamente né quanto financeiramente e a gente também teve uma visibilidade a gente teve um público maravilhoso nessa temporada foi incrível eu acho que a gente teve um saldo maravilhoso super positivo fala Vivi é só pra dizer um pouco dessa experiência se o público quer perguntar coisas que a gente põe perguntas aí no chat eu ia comentar isso pras pessoas perguntarem e eu queria só colocar assim um pouco da experiência e do aprendizado porque teve essa coisa nova também com a Ancine porque a gente fez a televisão esse capítulo da Ancine porque pra gente eu assim até já tinha feito produção de cinema e comercial mas não fazia liberações ou autorizações e foi um universo novo e eu acho que tudo isso que aconteceu agora por conta da pandemia virou pra gente somou com o que a gente já faz eu vejo como um processo onde a gente vai continuar fazendo o que a gente já fazia o ano que vem depois da vacina e agora inscrever os projetos englobando isso e aí só somando eu considero isso como uma nova forma de ver e que vai ficar para os projetos nossos é legal você falar isso Marisa só falando um parênteses aqui que a gente teve que observar na empresa se a gente tinha lá no nosso serviço o Kenai o Kenai do audiovisual e a gente tinha porque senão a Ancine não aceita ela não te dar autorização e a outra coisa que é curiosa é que a gente fez um clipe incrível que o canal Bicho ia passar autorizou e tal e a gente agora que recebeu a autorização do Ancine está passando Andréa está passando agora no final da temporada porque uma coisa que é legal de também conhecer é que tem uns prazos estendidos o audiovisual é aquela coisa que leva anos então uma coisa que era uma liberação um documento que a gente precisava que levava 40 dias para sair e a gente precisava para a semana que vem então eu acho que são prazos que a gente também tem que aprender que o planejamento fazer a coisa desde o início como a Marisa bem colocou no processo criativo que você vai usar a obra junto com outro autor ou um autor existente de uma obra existente já fazer antes então esse planejamento que a gente não teve como fazer porque ninguém ia adivinhar que ia acontecer tudo isso que houve de pandemia mas eu considero assim que foi um curso intensivo assim bem louco tiramos diploma né mas eu acho que vocês ainda vão ter muitas surpresas boas no sentido de entrar mais nesse mundo da produção audiovisual entendeu pode ser interessante a experiência anterior em termos de repertório que vocês construíram pra produção audiovisual porque a gente tá entrando num momento de produção audiovisual que é só algoritmo né esses serviços de streaming que agora eles mesmo viraram produtores porque eles tem essa visão de que se você quando a quando a plataforma é de streaming de audiovisual pode observar ela tem catálogo exclusivo ela faz negócios exclusivos o repertório da música as plataformas tem que ter tudo todas as plataformas tem que ter tudo tudo que existia gravado as coisas que você nunca podia imaginar que existia tem mas na plataforma de obras audiovisuais eles desenvolveram um modelo de negócio que diz o seguinte a pessoa o consumidor ele não se incomoda de assinar essa aquela aquela outra não sei o que pra poder ver vários filmes não sei o que mas na música você não precisa você pode assinar uma só a mesma música que tem numa tem na outra então você vai escolher aquela que a navegação é mais amigável ou que tem que dá mais valor a coisa dos créditos não sei o que mas no filme é uma o streaming entendeu então eu acho que vão surgir cada vez mais plataformas que estão que estão à disposição de um outro tipo de repertório de filme que não seja só aquele produzido por essas Netflix e Amazon não sei o que que fica algoritmo contando se a pessoa assistiu o filme até o fim se a pessoa parou se a pessoa voltou se a pessoa largou no meio não sei o que e fica te mandando sugestão essa vida digital tem esse lado muito chato muito desagradável que as coisas não andam pra lugar nenhum tudo se repete porque o algoritmo só olha pra trás né ah ela gostou porque ela viu cinco vezes entendeu aí fica produzindo a mesma coisa o tempo todo então eu acho que essas soluções que estão sendo encontradas na verdade elas estão abrindo caminho pra novas linguagens quantas coisas maravilhosas que a gente viu na internet nesse período de pessoas produzindo assim numa sala de zoom que depois tem o cara que sabe montar não sei o que que são novas obras nova 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 linguagem mesmo sabe coisa que as crianças fizeram é outra eu acho que vai ter boas boas surpresas pra pra você descer nessa novo ramo de produção é eu acho que a gente vai perdendo esse medo também porque na verdade era uma área completamente desconhecida e eu acho que não só pra gente como o ambiente da tv com relação a nós teatro porque quando a gente chegou também para o pessoal da tv com o conteúdo teatral a gente foi muito bem recebido porque amaram a ideia mas assim com muitas dúvidas com relação ao tamanho com relação a não ter intervalo como é que ia ser recebido e tal então assim muitas questões técnicas com relação a transmissão então porque música é outra coisa então assim você está fazendo ali uma live de música pode ter intervalo no meio pode ter um monte de marca pode botar o qr code no meio pode botar na cara do artista a gente não pode por isso tem que ter tanta coisa ruim tanta live dá para botar um intervalo no meio não não pode não pode ter que ter a peça inteira e tal então assim não pode botar um qr code entrar na peça porque vai interferir na obra não pode então a gente teve que fazer essa negociação mas assim eles entenderam né foi uma coisa que e agora a gente conversando na hora da estrela também foi perguntado para gente e tal e a gente explicou né eles entenderam que não tinha como cortar né não tinha como colocar um comercial um intervalo no meio e tal então ok beleza foi foi aceito né então gente gente a gente tá avançando aqui no já tamo uma hora e meia não sei se alguém tem alguma pergunta alguma pergunta aí alguém quer falar Marcelo Rodolfo tá com uma cara que Marcelo Rodolfo sumiu do vídeo sumiu olha lá ele apareceu de novo olha apareceu mais alguém ali deixa eu ver aqui tem um monte de gente aqui pra baixo aqui tem muita gente não sei se olha apareceu olha o Eduardo Rios ah o Lula o Adren o Eduardo Rios tá aqui Adren Alves Luiz Fernando Coelho tem um monte de gente aqui gente safim alguém quer falar alguma coisa Eduardo Rios você quer se defender ele não tem nada pra se defender olha desmutaram seu microfone agora você quer defender a sua obra podemos abrir a câmera pra foto sim oi 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 posso falar sou oi 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 Fernando Libonatti tudo bem tudo bom Marisa eu sou Luiz Fernando Coelho também ah você Nando nossa alguns anos mais velho cabelo branco etc é o mesmo jeito é o codinome dele olha uma maravilha estar participando aqui desse encontro ouvir vocês a experiência de vocês eu tô eu tô iniciando agora uma experiência parecida que não tem a ver com a música mas eu Nanini e a Camila Amado resolvemos montar peças cadeiras num formato virtual o nosso nosso projeto ele é originalmente para vídeo também prevendo apresentações presenciais num segundo momento então tudo isso que foi dito aqui hoje me interessa muito são experiências que a Andréia teve junto com você Marisa e que vão nortear muito o caminho da gente eu mesmo peguei os direitos da peça para teatro então quando eu fui fazer minha inscrição na Ancine eu fui embarreirado porque não tinha os direitos para audiovisual no entanto eu tenho os direitos lá junto com a Abramos para poder fazer vídeo por causa da pandemia então quer dizer é muito novo tudo você tem que descobrir caminhos para poder se você veio depois da Andréia com a negociação da Clarice talvez você tenha pegado sua autorização depois porque a autorização da da Clarice que a Abramos deu não pode adaptar não pode nada que esse é o padrão deles entendeu que nunca passava pela cabeça de ninguém que fosse querer fazer adaptação lembra porque eu entrei depois eu entrei no meio já estava rolando a confusão foi foi aí a André falou mas por que que ninguém botou eu que não fui porque não fui eu a culpa não foi minha agora já sabemos queremos tudo queremos tudo 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 estamos aprendendo vai falar Nando então a história é essa estou aprendendo aqui com vocês a ideia da gente fazer esse produto que ele primeiro chega no formato que a gente está experimentando que a gente primeiro vai lançar ele audiovisual depois a gente vai apresentar ele presencial como teatro mesmo também no virtual ele vai ser teatro e a gente vai se apresentar primeiro em cada cidade como é feito com teatro então a gente vai manter essa característica então a ideia que a gente lança digamos no Rio de Janeiro a peça virtualmente no mês seguinte a gente vai para São Paulo e aí no Rio de Janeiro a gente faz presencial poucas apresentações porque como a gente é teatro falado diferente do musical que tem um grande público tem um apelo muito maior o público de teatro é cada vez menor cada vez mais digamos elitista e também a gente pensa que essa coisa de você ficar barateando ingresso barateando ingresso pagando para trabalhar é uma coisa muito estranha então a forma de você baratear o ingresso é através do audiovisual através desses produtos que a gente está criando que a Sarau está criando porque você consegue atingir um público grande que vai pagar um valor bem menor e que no presencial você valoriza o artista valoriza aquelas pessoas que estão ali saindo das suas casas enfrentando todo o perigo que é sair de casa de noite perder sábado perder domingo e que eles recebam os valores justos não essas bordoadas de promoções que a gente tem que fazer muito recentemente a gente tem aqui no Rio de Janeiro a gente paga para as pessoas ir ao teatro você faz mil promoções então a gente tem que aproveitar também esse formato para assim dividir mesmo ao vivo é caro enfim é uma experiência especial é como a ópera é como o balé você não tem temporadas enormes você tem apresentações récitas e no virtual a gente vai fazer uma coisa mais popular que vai atingir um público maior e despertar a curiosidade desse público interessado no ao vivo é isso muito legal tem uma uma coisa interessante que a gente fez e que deu certo foi que a gente abriu sessões sabe a gente fez que nem teatro a gente não deixou disponível e isso eu acho que foi muito legal porque o público voltava e tinha um público que voltava e ficava todo dia ali esperando o link novo sabe senão fica muito banal né sim a ideia é essa a ideia é essa horários concessões sabe e colocamos o programa o QR Code divulgamos bem o QR Code do programa para a pessoa baixar e tal então assim eu acho que funcionou essa atmosfera assim teatral exatamente o que a gente quer fazer a gente vai fazer temporadas de sexta a domingo no Rio virtualmente depois de sexta a domingo em São Paulo um mês em cada cidade mas você consegue trancar o sinal? consegue pelo CEP as plataformas conseguem pelo URL é o URL não o endereço tem vários formatos mas eles conseguem eu me informei com eles tanto com a própria Simple como a outra plataforma que está surgindo agora e eles disseram que é viável agora estamos indo ao luto o URL você falou um negócio interessante agora você sabe que eu tenho cursos online mas que são 100% online quer dizer eu nunca estou à disposição tempo real o curso inteiro mas eu fico lá presente que tem área de comentário então eu converso mesmo que demore sei lá algumas horas até eu responder a pessoa ou no dia seguinte e tal mas teve era uma plataforma na Inglaterra e aí quando começa tinha muitos negócios com os Estados Unidos e aí veio um negócio do tinha que fechar o sinal para aqueles países que os Estados Unidos não tinha acordo comercial ou que estava perseguindo negócio de Cuba negócio de Irã não sei o que então as pessoas começam a maquiar tem programa que não não identifica o URL para você não ficar vitimado desse tipo de coisa é eu imagino que sim mas eu acho que deve mas a gente não vai sofrer com isso Deus queira que tenha pessoas em outros estados não tem isso não e Deus queira que tenha pessoas em outros estados loucos para assistir o espetáculo que vão maquiar o URL e vão assistir acho que a gente está longe disso infelizmente o nosso espetáculo ele não terá apresentações ao vivo ele é gravado e a gente vai ser sempre o mesmo produto gravado nessas 12 sessões em cada cidade entendeu a gente está fazendo no formato de audiovisual mesmo é bom porque vocês aproveitam uma expertise que vocês têm nas duas coisas no teatro e no cinema sim está sendo interessante a experiência na verdade eu não faço cinema há muito tempo essa é igual andar de bicicleta não 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 com esse governo atual não esse governo nos obriga a voltar a rodinha olha eu estou adorando gente estou gostando mas eu quero voltar eu quero o meu teatro presencial também né com certeza a coisa da presença do teatro o palco é imbatível é imbatível mas é um desafio muito bom esse do do audiovisual também assim a gente eu estou gostando muito desse aprendizado assim eu acho que realmente esse esse desafio ainda mais para a gente que faz musical né e que tem essa história das janelas e que abre né música também eu acho que estava faltando isso para a gente aprender mesmo assim eu acho que a gente precisava chegar nesse caminho de qualquer jeito e aí eu acho que era inevitável a gente chegar né mas enfim acho que agora a gente tem mais volta criar desenvolver o espetáculo desenvolver o produto já com todas assim essas janelas falando né de negócio muito bom muito bom ouvir vocês viu muito bom mesmo adorei adorei estou vendo a cara dele aqui tem que abrir o Daniel tem que abrir o microfone Daniel tem que abrir o microfone dele olha lá o Adrien também olha lá o Adrien abriu abriu vixe é muita coisa para mim eu acho que Marisa tem que dar um curso para ensinar a gente a ganhar dinheiro entendeu mas já falei isso para o André temos que fazer curso é curso exatamente porque é como vocês falaram vai ter o cara que vai ali saber monetizar aquilo ali e a gente eu sou nessa parte de pequenos direitos mesmo vixe Maria nunca isso é muito novo para mim é com a barca entendeu de fazer música e tal eu nunca eu estou aí estou agora hoje eu estava cadastrando as músicas do Aue na Amar entendeu coisas que eu nem nem constando lá como instrumentista ou as minhas músicas autorais e enfim eu quero saber mais eu quero Marisa ajudando a gente a ficar rico Marisa eu quero ficar rico ficar rico esse negócio de enricar é complicado para dar nada entendeu estou brincando mas eu sobre o Jackson é é o tipo de coisa que a gente não não tem esse o criador não vai ter esse pensamento né a gente pegou lá uma obra super vasta de Jackson mas queria fazer uma coisa diferente e usar era muita música para usar então não ficou aquela coisa texto muito texto entra uma música a gente quis usar o máximo de músicas possíveis então pegava uma música só que aí faltava uma resposta para a música a gente escrevia uma resposta aí teve um aí no refrão a gente sentiu falta de um novo refrão e aí pegou a mesma melodia e escreveu uma letra nova em cima da melodia a gente fez um monte de coisa ousada e foi deixando para a produção e se virando a André acatando a bola lá no início a gente e eu a Ariana aqui e a Duda a Ariana também a gente fingindo que não estava escutando nada indo para frente né quando chegou perto da live a gente sentiu a pressão das coisas muita coisa com dificuldade de ser liberada e Alfredo ali um dia antes a música tal está uma dificuldade não sei o que Alfredo era um instrumental aí a André eu falei ó vim com a lista das músicas que estão dando problema a gente vinha no carro conversando né eu pegava ela e ela dizia música tal música tal música tal eu dizia música tal a gente muda não precisa a gente já muda e já ligava para Alfredo Alfredo faz uma melodia no lugar daquela música tal que está dando problema lá a cena de José Gomes meu filho a cena de José Gomes tinha não teve uma teve uma específica José Gomes está travada teve uma específica que em Duda que a gente não estou calado aqui mas sei qual é não mas teve uma específica que custava cinco mil reais para liberar e que eu chorei muito Alfredo eu chorei demais porque era a música que eu cantava aí eu falei Alfredo cinco mil reais aí ele falou me dê que eu faço umas trinta músicas me dê cinco mil reais isso há dois dias da live né a dois dias e a gente se viu aí o Alfredo fez ali no cantinho teve essa do Adrien tinha uma que o Coroné só citava na sanfona para a gente fazer uma transição teve essa também que doeu viu que era tão linda a gente não esquece vamos fazer uma outra agora eu estou querendo modificar essa sina do José Gomes aí depois vou levar não essa aí a gente luta mais um pouco é é uma verdadeira sina isso é que é sina gente não vai ser tem outra a gente vai fazer um espetáculo né é que vai vai ser do curso que é o seguinte não é para falar liberar não porque liberar é uma coisa livre não tem nada livre é pedir autorização entendeu se o outro quiser deixar e como que o outro vai deixar gente eu posso tem uma pergunta aqui que o Daniel já que estou online é e tem uma outra aqui tem duas perguntas tem essa e tem da que mandou no privado a Caroline e a Mazak posso ler pode se ela mandou no privado aqui Andréia tem uma dúvida em que se basear na hora de prever uma negociação orçamento para licenciar uma obra de teatro para o audiovisual se no teatro pensamos em tamanho da plateia valor de ingresso quantidade de apresentações como pensar esses valores no streaming em audiovisual gente essa pergunta é pergunta de vestibular porque eu acho que porque o audiovisual trabalha com orçamentos e com tamanho por exemplo se você vai eu recebo muitos pedidos de sincronização de obras musicais em filmes né aí você vai ver o que? vai depender da obra do compositor e vai depender do filme você tem filme com orçamento de trocentos milhões você tem filme sim de super baixo orçamento aquele tem filme de baixo orçamento que você fala assim ah faz filme não faz outra coisa que nem vale a pena esquece da minha música é depende muito do orçamento assim na verdade é mais ou menos é o que você o que eu negociei por exemplo para teatro nesse caso aqui do Jackson foi uma coisa diferente porque a gente tinha uma situação da pandemia né mas assim eu acredito que se a gente já está negociando um direito de uma peça de teatro e vai fazer também um audiovisual a gente vai negociar a partir do tamanho do orçamento que a gente tem então é meio isso que a Marisa está falando é o tamanho da sua produção porque se pensa muito um pouco é como se fosse um percentual e aí você chega num valor de um número né para negociar entendeu então assim é um pouco um pouco em cima do tamanho da sua produção entendiam tudo agora tem essa coisa muito comum que é websérie e essa não é séria ninguém tem dinheiro para nada aí chega e fala assim olha se puder me dar essa música gratuitamente porque nós estamos divulgando a música dos compositores que autorizam a sua mulher aí a gente faz uma divulgação da música do cara eu falo assim bom a divulgação vai pagar a conta dele entendeu é por exemplo que ele paga a conta entendeu então não tem por exemplo se você quer divulgar esses webséries é tudo assim o tempo todo pedido gratuito agora com esse edital de Vale eu já recebi cada coisa gente pelo amor de Deus eu quase liguei para o Marcelo Rodolfo ficar pedindo as músicas do Vila para poder coreografar aí vem com uma tese do não sei o que você pula essa parte vê as músicas assim fala com fulano 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 aí o cara vai procurar as editoras aí o que acontece ninguém responder só a Marisa que responde entendeu porque ninguém está interessado no cara que vai fazer um websério ou vai fazer um vídeo de coreografando o Vila Lobos não sei o que dou uma força para o cara aí ele volta e fala assim ah ninguém me responde não posso fazer nada o dom da música tem que responder aí ele fala assim para mim dá para você me dar a lista de todas as músicas do Vila Lobos que você pode autorizar você tem ideia do tamanho da obra deste homem essa foi muito boa do tamanho da obra do Vila Lobos se você contar o número do Vila Lobos ele vai te dizer olha querido só de título tem uns mil e duzentos mais ou menos sei lá eu falei assim bom você resolveu que você é curadora do espetáculo você é diretora também né você assim gente só avisar aqui que o Daniel pediu para avisar André que vai até dez horas e acaba o final mas então para concluir tem outra pergunta só que você para fazer o orçamento que você vai submeter para obter patrocínio você tem que fazer um levantamento prévio mais ou menos do que que você vai precisar entendeu se você no final fechar e achou que tem uma música que não vai ficar boa que você quer trocar não sei o que você já tem uma ideia do universo de onde que você tem que andar e aí tem hora que você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você não conseguiu dentro daquele tamanho é isso aí é tem uma experiência que a gente já tem né a gente já sabe que essas músicas de compositores mais antigos a gente já sabe que essas editoras cobram muito caro né Marisa e a gente eu acho que a gente até teve uma surpresa agora no Jackson porque né bom mas não vamos de qualquer forma o lance é o seguinte que tem repertório que está se acabando entendeu tipo vai no domínio público vai não sei o que então você tem que ter um pouco de bom senso e aí fica muito caro em vez de você ficar se segurando com aquele negócio é meu é meu é meu não vou deixar vou empatar vou cobrar um absurdo aí não dá aí é uma coisa muito desagradável porque não foi feito pra isso essa coisa do dia entendeu então você tem que ter um certo bom senso você também não precisa deixar banalizar mas você também não é pra inviabilizar então é isso por aí ok pessoal quem mais tem mais alguém aí com dúvida tem gente aqui de participar do curso ah é quando é que vai ter vai ter que ter logo pra gente ficar craque nesse negócio aí porque agora é um caminho sem volta né a pandemia trouxe um caminho sem volta agora não tem mais como voltar você tem toda a razão porque vai ter uma pandemia depois vai ter outra depois vai ter outra ai meu Deus ai gente então assim só pra agradecer muito a Maria a Bel perguntou quando se vai ter Jackson de novo vai ter agora na fita né pra ficar ligada aí nas redes sociais da gente né é a gente vai fazer um dentro do festival de Angra que é o Fita então vai fazer uma sessão você já sabe quando é que serão as reprises do canal Bis falta uma só não é Bis não é Bis é é Bis só falta uma só falta uma eles não disseram pra gente quando vai ser ainda não conseguimos divulgar mas a gente tem essa apresentação no Fita que eu não sei ainda quando vai ser acho que é dia 23 acho que é isso dia 23 mas ó Marisa queria te agradecer muito porque eu sei que você tratar aqui né é por causa da gente mesmo pra ela dar essa aula aqui pra gente maravilhosa divirta pra caramba e aí ó eu fico falando pra esses meninos a gente adora a confusão né Marcelo nossa olha a gente é da antiga né Marcelo Rodolfo e ó eu fico falando pra esses meninos ó desde sempre eu falo pra eles ó vai lá registra vai lá cadê a sociedade entrega lá pra eles o papel pra eles fazerem pra eles então assim é bom você ficar falando também porque o outro lá coçando coçando a cabeça faz uma uma organização vamos fazer então a turma já tá sabendo ó Marisa vai fazer um vamos fazer armar um cursinho aí uma palestra de Marisa tô vendo tô vendo vai ser bom Vivi pode dar curso também porque Vivi não eu já falei pra Marisa que eu vou sentar na primeira carteira que eu agora viciei nesse negócio mas eu fico na carteira ali então gente olha eu adorei foi muito legal a gente precisava fazer esse momento aqui encerrando essa série de bate-papos a gente ontem encerrou essa temporada da gente digital né que foi linda não sei exatamente quanto de público a gente teve mas eu sei que foi um sucesso maravilhoso porque só na nossa estreia né a gente encheu aí um um belo maracanã na nossa estreia e depois a gente foi tendo um público fiel maravilhoso então assim pra gente foi uma felicidade ter cumprido essa etapa e a gente agora vai fazer fita e depois a gente tá aí aprontando umas coisas também estamos com um clipe no ar a gente tem várias coisas que a gente vai lançar então vamos pedir pra vocês ficarem ligados também até a gente conseguir ir voltando aos pouquinhos né que venha logo essa vacina pra gente tá perto a gente tem muita coisa aí pra gente ir conversando e trocando e agradeço demais pra São Paulo né o pessoal vai se mudando pra São Paulo ó vai cair só dois minutos agradeço os produtores a galera que tá presente aí que eu amo tem muita gente aqui amiga conhecidos e produtores amigos que trabalharam com a gente estiveram juntos com a gente esses anos todos tá beijo em todo mundo obrigada por vocês estarem aqui então gente Marisa você quer falar? não quero dar tchau beijo beijo tchau tchau querida tchau querido tchau a todos beijo gente fico à disposição de todos vocês quem quiserem me procurar me procurem e a gente continua né Andréia todo dia um pouquinho continuamos hora da estrela vem aí hora da estrela vem hora da estrela tchau gente beijão 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 boa noite beijos amores beijão 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 Obrigado.